Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Hoje a gente tá pra um vídeo diferente de Minecraft, mano, um desafio hardcore numa ilha paradisíaca, uma ilha deserta. Então, mano, vamos ver esse modo aqui, como é que é, qual é a dele e se vocês vão curtir também. Então, comenta aqui se já jogaram ou se não jogaram, mas a gente tá literalmente numa ilha. Vou mostrar aqui pra vocês já, gameplayzinha. Enfim, família, já estamos aqui, ó. Aqui, ó, mano, eu tô numa ilha, eu tenho que sobreviver e é modo hardcore, mano, é só o que tem na ilha e tem um baú, ó. Ó, esse sou eu, caí na ilha aqui, vamos ver. Cara, a gente tem Potion of Water, que é visão noturna, decoração de coral. Cara, é isso que a gente tem, família. Tem um cantinho com uma cama aqui. Tem uma galinha com baú. Opa, opa! Temos, temos alguma coisa, pelo menos. Uma ilha deserta não iam deixar a gente sozinho, né? Tem uns papagaio aqui. Tem tipo uma mesa. Mas é isso, gente, não tem mais nada. Tem uns barcos. Tem uns barcos. Mano, tem uma crafting table aqui, ó. Ô, tem umas coisas legais, gente, escondidas aqui no mapa. Eu sei, tá, gente? Que isso aqui, primeiramente, isso aqui não é um... Peraí, ué, não dá? Eu não consigo segurar na mão, velho. Ah, até de sacanagem. Ixi, galera, eu tô vendo aqui. Mano, essa árvore aqui vai ter que nos prover alguns... Algumas coisas, mano. Não é possível. Vai ter que cair alguma... Algum frutinho dela, alguma... Não é possível, mano. Tem que cair alguma coisa dela. Opa, opa! Pegamos sementes de cacau. Já é algo. Mano, a gente precisava de... Não precisava de cacau, mano. A gente precisava de... De uma muda. Lembrando que a gente só pode sobreviver com o que tá aqui, tá ligado? Não tem outra coisa, mano. Não dá nem pra dar um miguezão, tá ligado? Tá, madeira. Mano, a gente vai ter que pegar madeira, né? Não tem. Eu só tô preocupado... Real oficial... Com as ferramentas, galera. É muito limitado aqui, ó. A gente literalmente tá numa ilha deserta, tá, mano? Então a gente tem que... Tem que se virar com o que tem. Essa é a moral. Ó, já tem algumas madeiras aqui, ó. Tipo... E é pra gente se virar com isso aqui, ó. Eu tô até com medo, mano. De gastar o que eu tenho aí. Tá, pegamos algumas coisas. Essas coisas aqui. Opa, opa! Mura de árvore da selva. Já vamos plantar isso aqui, gente. Vai ser útil. Não sei se aqui vai ser útil, mas vai ser útil, mano. A gente tem que transformar isso aqui em madeira, ó. Já deu bom. Já deu bom, família. Temos 44 madeiras. Deixa eu ver aí. Tem uma crafting table aqui comigo. Vamos ver onde é que eu posso botar aqui, mano. Eu tinha que fazer um local mais seguro aqui pra mim, né? Tá meio... Tá meio perigoso ainda, digamos assim. Tá meio perigoso. Tá, ó. Já conseguimos alguma coisa. Forno. Não, não. Não vou gastar com forno, não, mano. Pera aí. Sai, 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 sai. Volta, volta. Vamos pegar aqui, ó. Ó, oito gravetos. Já conseguimos um machado. Uma pá. Uma espada e uma picareta, mano. É isso que a gente vai ficar aqui, ó. É cacau? Não? Cara, como é que faz cacau, mano? Faz cacau não, né? Como é que eu aproveito o cacau daqui? Bom, bom que eu tenho um bagulho aqui de couro, ó, mano. Vamos botar na cabeça aqui, ó. Pra proteger, né, mano? A gente tem uma junk box. Não me pergunte o porquê que eu teria uma junk box no meio do nada, mas a gente tem. Eu faria uma coisa. Eu, mano. A gente tem que aproveitar o espaço, né? Então, eu vou aproveitar o espaço que eu tenho aqui, mano. É bonitinho, é, mano. Mas, ó, não dá pra desperdiçar espaço assim, não, hein? Principalmente madeira, tá ligado? Desperdiçar madeira, terra assim, não dá, não, mano. Baulzinho. Muito bonitinha a casa, mas a gente precisa... A gente precisa de alguma coisa segura, né, mano? Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui, mano. Uma coisa é certa. Essas pedras aqui vão sair daqui, mano. Vão virar ferramenta, vão virar fogão. Vão virar qualquer coisa que não seja isso aqui, mano. Gente, eu não sei se eu faço uma série aqui sobrevivendo, mano, porque vai demorar, hein? Eita, 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 eita. Achamos um... Opa! Olha isso, mano. Do nada, do nada. Eu tava literalmente dando uma explorada. E olha o que a gente achou. Famil do céu, achamos um... Cara, eu não sei se... Mano, eu não sei se a gente deve ir. Eu vou largar minhas coisas aqui. Pera aí. Eu tenho que proteger, eu acho que mais um pouco, mano. As nossas coisas aqui. Eu ainda acho que é um pouco de desperdício pra nós aqui. Essa questão... Tá, temos terra, temos madeira. Vou pegar esses blocos de madeira, né, gente? Olha aí, ó. Temos agora... Tá ótimo, mano. De madeira, a gente tá bem. A gente pode usar pra até fazer aqui, ó, nossa... Nossa casinha, mano. Só pra dizer que, tipo, ó... Temos uma... Uma casa, tá ligado? Mas essa madeira aqui, pura, não dá não, mano. Isso aqui é desperdício. Real oficial é desperdício, tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó. Eu falando em desperdício, eu tô gastando tudo aqui com... Ih, mano, eu vou ter que pegar do outro lado. Pera aí. Eu falando de desperdício, eu sou o cara que tá desperdiçando o bagulho, né? Aí, ó. Tipo, esse tipo de coisa, o que eu digo, ó? O cara não pode desperdiçar a madeira no chão, tá ligado? Bota a terra aqui, mano. Qualquer coisa, mas não deixa a madeira mesmo, assim, no chão. Eu ia falar, ué, acabou? Não, não. Temos mais 36 aqui, ó, viu? Isso é uma coisinha da... Da bagarai, mano. Ó, os bichos só tão me olhando, né? Que que esse humano está fazendo? Caralho, o que que a gente pode fazer aqui, família? Uma porta, mano. Vamos começar a botar nossas coisas aqui de... Pra dentro, mano. Ó, temos uma cama. Vamos lá. Uma cama. Esse negócio aqui que eu não sei o que que é. Temos outras coisas que no momento não nos servem. Um baú, né? Vamos arrumar aqui, bonitinho. Cama. Eu vou botar... O baú e a crafting table aqui. Vou botar... Sei lá, mano. Que treco é esse aqui? A mesa de cart... O atril, mano. É coisa de... De marujo mesmo, atril. Isso aqui, sei lá, mano. Vou botar em volta da minha casa aqui, ó. Tá cheio de babagué... Babagué... Mano, essa cerquinha pode me ser útil... Pra alguma coisa que eu ainda não sei o que, mas ela pode ser útil. Tem outra aqui, ó. Mano, vamos pegar ela aqui, ó. O que que ela pode ser útil, mano? Agora eu tô pensando, tipo... Eu falei, ela pode ser útil, mas pra quê, tá ligado? Não tem nexo. Mano, tem um ovo aqui, ó. Cara, a gente vai pegando tudo, gente. Vamos pegando tudo. Vou pegar esse baú aqui também. Não tem muita lógica, mas a gente pega igual. Tipo, tem coisas que dá pra deixar só um, ó. Tipo, esse outro baú a gente já pode deixar aqui em cima, ó. Ó, tem coral de chifre, coral de tudo que é... Livro. Opa, peraí, peraí. Tem três livros? Como assim tem três livros? Enfim, mano. Vamos botar... Ué. Aqui embaixo, ufa. Fiquei, ué. Sumiu os negócios. Tem algumas coisas que a gente não vai usar no momento. Escada? Eu não lembro a gente ter feito escada, mano. Vamos levar poucas coisas. Os livros... A gente deixa três tochas aqui. A gente leva algumas. Uau, ovo e cerca. Mano, só coisa inútil, tá ligado? Você quer nascer uma galinha, mas enfim. Já vou com a espada aqui, mano. Opa, opa. Já achamos uma mina de ouro. Primeiro bro... Ih, já caí. Ih, sou muito burro, mano. Eu vou falar primeiro o broquinho e já... Já quase... Matei todo mundo aqui. Mano, certo que vai ter um tesouro aqui ou vai ter muita coisa... Pra lá, lá, gente. Peraí. Eu sei que aqui o negócio é curto, né, mano? A gente não pode sair também afobado, né? Aí, ó. Viu? Já temos ferro. Se eu não tivesse feito este tipo de negócio aqui, ó. Eu acho que... Ih, quebrou. Quebrou. Acho que a gente não teria achado ferro, não. Tá, vamos tentar dar uma descida. Dá medo. Peraí. Caraca, mano. Vai dar ruim, mano. Com certeza vai dar ruim. Olha aí, ó. Mano, aposto que vai estar cheio de mob aqui, ó. Vamos pegar tudo, gente. Hum... Tem coisa lá, gente. Tem coisa lá. Ó, ó. Ó, ó. Estão ouvindo, né? Vocês estão ouvindo, família. Caracoliz. 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 Tem que fazer um caminhozinho por aqui, mano. Senão vai dar ruim. Pegamos mucho carbón. É um lado positivo. Tem que cuidar pra não... Eita. Mano, peguei uns negócios lá embaixo, mano. E aí? Peraí. Já achei... Diamante não, mano. Já achei... Não sei se a picareta... Ai, garai. Caracoliz. Como é traiçoeiro, meu Deus. Gente do céu, mano. Como é que o zumbizinho veio, mano? Nem eu sei como eu tô tentando voltar. Eu acho que a gente vai voltar lá pra cima. Vai ter que matar aquela galinha, mano. Na moral, não vai dar não, hein. Vai dar não. A fome tá apertando, gente. Tamo numa ilha aqui. Cavando. Não tem um franguinho, uma vaquinha, mano. Olha aí, ó. Quase. Tem que cuidar, mano. O bagulho é meio traiçoeiro de vez em quando, ó. Imagina... Olha, de novo, ó. Viu? Tem que cuidar muito, mano. Porque daí a gente quer cavar pra fazer um outro caminho. A gente acaba se ralando, ó. Olha aí. Quantidade de areia. Bom que a gente já faz uma farm de areia aqui, ó. Farm não, né. Faz um lootzinho de areia. Ó, mesma coisa aqui, ó. Mano, vamos ter que sair daqui. Não vai acabar dando ruim pra nós. Tá de novo... Ai, meu Deus. E tá de noite ainda, mano. Será que a gente consegue construir uma porta? Alguma coisa? Porta da selva. Cara, conseguimos. Conseguimos. Vamos dormir. Gente, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio aí. Então deixa muito like. Se tu quiser outro episódio, comenta bagaraio. Pera aí. Deixa eu voltar aqui, né, gente. Tela cheia. Mano, comenta demais que a gente traz um outro episódio no survival na ilha no modo extremo. Porque esse é o modo que a gente tá jogando. Então deixa muito like. Valeu, falouzinho. Fui.